Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A gente tem tudo para você denunciar, tudo para você falar, tudo para você não ficar calado. Muito obrigado para você que me assiste pelo Facebook e também pelo canal 10.1. E vamos de informação. Um adolescente foi detido suspeito de assaltar um posto de combustível lá na zona norte de Manaus. Ele foi capturado pela polícia depois de cair da motocicleta que ele pilotava. É, minha gente. Isso mesmo. Valdir Adriano, caçador de almas, na tela do Namira. Da motocicleta ficaram apenas os prejuízos ao proprietário. Ele relembra como o veículo foi tomado de assalto na tarde anterior. Eu estava fazendo cobrança na casa de um cliente, que eu trabalho com cobrança. Bati no portão. Quando bati a primeira vez, aí depois tornei a bater novamente. Quando eu bati a segunda vez, eu já ouvi o rapaz falar do lado. Passa a chave da moto e o celular. Aí eu entreguei a chave da moto e ele jogou a chave para o outro, né? Que já estava lá na moto. Aí ele disse assim, passa o celular, eu disse, não tem celular não. Quando eu disse, não tem celular não. Aí eu afastei para trás, pô. Os criminosos tinham acabado de assaltar um posto de combustíveis na Avenida 7 de Maio, no Santa Etelvina. Eles estavam em fuga pela Avenida Torquato Tapajós, quando perderam o controle da motocicleta em que estavam. Eles avistaram uma barreira policial e bateram contra um poste, se ferindo. Um deles ainda conseguiu fugir da polícia. A princípio, os policiais pensaram se tratar de um acidente de trânsito. Mas, ao verem a fuga dos suspeitos, perceberam se tratar dos mesmos infratores do posto. Passaram a ouvir na via rádio, pelos ciopes, informando que houve um assalto. As mesmas características, uma MT preta, com dois ocupantes, com a camisa do Flamengo, que estava portando a arma. Um simuláculo. Como o menor ficou bastante machucado, foi preciso levá-lo a esta unidade hospitalar da zona centro-oeste da capital. Ele estava em posse desta arma de brinquedo, similar a uma pistola. O jovem foi indiciado por ação análoga ao crime de roubo. Todo errado, camarada. Menor de idade, né? Estava dirigindo aí a moto. Olha só o estado da moto, minha gente. Meu Deus do céu. Olha o que o camarada fez com a moto. Aí, assaltou, achando que estava de boa, tranquilo. Sentiu a pressão. A polícia foi se aproximar, o camarada sentiu a pressão. Caiu da moto. E aí, o fim foi esse. Uma pena. Uma pena para a sociedade que o camarada só vai ser indiciado e não preso. O que, infelizmente, a legislação ainda não permite, né? Que idiotas como esse, né? Que pastalho como esse possa ser preso. É porque a minha vontade era de mostrar o rosto do camarada. Era que o camarada fosse preso. Porque eu tenho certeza que esses camaradas que estão aí já nas ruas fazendo assaltos, diversos assaltos, eles já têm um vasto aí, uma vasta lista de vítimas, né? E se a gente mostrasse a cara do camarada, com certeza muita gente ia aproveitar para fazer o boletim, para colocar o camarada mais dias atrás das graxas, né? É isso que é para você ver, porque é menor de idade. 17 anos, o camarada sabe o que faz. É engraçado que a diferença de 17 para 18, o camarada vai mudar o caráter, né? Opa, tem 17, sou ladrão, tal. Três meses para entrar a 18. Opa, agora sou gente bem. Para com isso, meu povo. Está na hora de mudar isso aí. Está na hora de a gente colocar essa galera aí, né? Que se acha e tal, atrás das graxas. Está certo? Alerta. A Polícia Civil do Amazonas prendeu em flagrante o vigia Taylor Wander Nogueira Figueira, de 33 anos, com duas motos, com restrição de roubo e placas clonadas. E ainda mais, ele estava com um simulacro de arma de fogo, meu povo, né? Wander Lê Modesto foi lá e vai contar essa história para você na tela do Namira. O mundo está de cabeça para baixo. Ajeita o mundo aí. Devagar, peste, senão tu quebra o meu pescoço. Gente, sabe por que eu fiz isso? Um vigia de um condomínio de luxo é ladrão. Imagina só um negócio desse. Durma com um barulho desse. Você manda o cara vigiar a tua casa. Manda vigiar o teu apartamento. O cara é larapio, o cara é ladrão. Sabe quem é? É o Taylo Wander Nogueira Figueira. Olha o nome do cara. Taylo. É Taylo ou é Teilo? Taylo. Taylo. Acho que a mãe dele estava com raiva dele quando botou esse nome nele. Taylo Wander Nogueira Figueira, 33 anos de idade. Ele foi preso com essa motocicleta. Placa adulterada. Placa clonada. E com essa aqui também. Placa adulterada. Placa clonada. O Taylo foi preso na última terça-feira por volta de 3 horas da tarde. Menino soltava, pelo amor de Deus, de deixar jacaré de molho. E aí, os policiais aqui da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. Pega, não pega, pega, não pega. Nessa viatura aqui. Chegaram lá e abufelaram o rapaz. O Taylo. Olha o nome escroto. Pegaram o Taylo. E ele é aqui de um estado próximo. Vou dizer qual é não, tá? É do estado aqui próximo. Não, não diz não. Do estado perto aqui. Ele estava com um simulacro de pistola. Diz ele que isso aí era pra assustar. Ou pra se proteger. Assustar quem, rapaz? Pensa num negócio desse. Era vagabundo, pilantra, safado. Mas o delegado Cícero Tulli tem mais detalhes a respeito da prisão do Taylo. Conversar com o delegado. Na tarde de ontem, conseguimos aí, através de um trabalho investigativo da equipe aqui da nossa especializada, verificar que o Taylo mantinha sob sua posse e guarda dois veículos aí com sinais identificadores adulterados e também com restrição de furto. Então, nossa equipe se deslocou lá pra zona leste, onde conseguiu êxito em capturar ele na posse desses dois veículos. Ele que se dizia vigilante aí de um condomínio de luxo aqui da cidade de Manaus. E com ele foi encontrado um simulacro de arma de fogo que possivelmente pode ser utilizado aí na prática de outros delitos. Agora, delegado, como é que um cidadão desse vai vigiar um condomínio de luxo tendo em vista que ele é o próprio ladrão? A coisa é complicada, não é, delegado? É complicado. Muitas das vezes ele pode se utilizar dessa função dele pra tentar aí se resguardar acerca de alguma atuação policial no sentido de capturar ele, né? Mas dessa vez ele perdeu aqui pra delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. E assim como ele, muitos outros que eventualmente estejam aí se passando por empresários de fachada, vigilantes, outras pessoas, outros cargos, podem cair aqui com a gente também. Muito obrigado, delegado. Olha, gente, muito cuidado com vigia. Tem gente que bota vigia pra vigiar o carro, bota vigia pra vigiar a moto. Agora eu tenho um amigo que botou vigia pra vigiar a mulher dele. Sabe o que aconteceu? O cara levou. As imagens são de Shell. Reportagem de Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Mostra o sapato. Pei. Obrigado aí, Vanderlei Modesto. O camarada perdeu, Daniel. Perdeu. Perdeu. Pra deixar de ser otário. Traz a imagem do camarada rapidinho pra mim aí, Gisele. Você para pra mim. O camarada é a cara do que é humano. Parece o que é humano, né? Olhinhos claros, pelezinha, né? Daquele jeito. E aí o camarada pegava, era vigia, vigiava ali as operações da polícia. Tá aí, ó, minha gente. Olha aí o que é humano atropelado, como diz minha diretora. Perdeu. Todo errado, camarada. Com placa adulterada. Três motocicletas aí, restritas aí, podendo ser de roubo. E uma arma, né? Um simulacro, arma de fogo. É uma arma de brinquedo, meu gente. Pra você que não conhece, simulacro que não faz nada demais. Só faz intimidar, né? Que nem a tornozeleira eletrônica. Acabou pra ti, meu amigo. Né? Agora a única coisa que vai vigiar o quê? A casa caiu pra ti, mano. Vai vigiar a cela. A única coisa que ele vai vigiar a partir de agora. E olha só, minha gente, vamos de recado? Vamos de recado, porque eu trago pra você uma dica boa pra você. Aqui você que me assiste, o programa Anamira sempre traz dica aqui pra você, tá certo? Então vamos lá. Olha só, no mundo de hoje, a tecnologia desempenha um papel importantíssimo em nossas vidas. E na Uber, eles sabem muito bem disso. Por isso, desenvolveram um sistema para que com o toque de botão do aplicativo, você possa ter tudo o que precisa em sua viagem. Com o toque, você pode ficar tranquilo, com um excelente suporte 24 horas e também confiar que o preço da viagem é o mesmo do início ao fim da corrida. Com o toque, você pode escolher como vai pagar no débito, no crédito, no pré-pago, no dinheiro. E além disso, esse toque te dá a tranquilidade de compartilhar com sua família e amigos a localização durante toda a viagem, é. Com o toque, você tem mais que um carro Uber. Um toque, você tem tudo. Consulte as condições em uber.com. Agora eu vou aqui com o Barbosa, tá substituindo aqui o baixinho, né? Teve uma contusão. Vem pra cá, Barbosa. Nós temos o WhatsApp, meu gente, aqui ó. Boca de Fumo, na rua São Joaquim, no Morro da Liberdade. Está demais a casa do traficante, casa do B6. Boca de Fumo, do Dentinho. Olha aqui as informações. Ali no Morro da Liberdade, é qual, minha diretora? Qual é a SICOM que trabalha lá? Minha diretora tá pegando ali informações. É ao vivo, meu povo, aqui é ao vivo. É ao vivo aqui. O pessoal é na hora, a notícia é na hora. Não adianta papagaiar tudo, não. Porque aqui nós trabalhamos com seriedade. E olha só, essa é a denúncia aí, lá do Morro da Liberdade. Terceira SICOM, alô, Terceira SICOM. Vamos ajudar o povo do Morro da Liberdade, porque tem gente de bem, minha gente. Nós vamos por lá, né? Vamos por lá. Então vamos lá com a Terceira SICOM. Vamos gravar uma reportagem pra mostrar a realidade do que o povo do Morro da Liberdade está ali, né, vivendo. Tá certo? Então esse é o nosso compromisso, minha gente. Esse é o compromisso. E você não pode ficar de fora. Tem denúncia? Tem alguma coisa pra falar? Liga pra gente. 3307-3950, final 51, final 52. Aí se congestiona o telefone fixo, você vai para o WhatsApp, onde você pode escrever a mesma denúncia que foi mostrada aqui na tela do Namira, tá? O WhatsApp, minha diretora, tem como colocar aí pra gente? Pra mostrar pro povo aí que tá precisando fazer denúncia. 99327-6649. Vamos de informação. Policiais militares da 9ª SICOM apreenderam dois infratores que estavam roubando no bairro do São José, na zona leste de Manaus. Bárbara Mitoso tem as informações. Segundo informações da polícia, a dupla estaria fazendo um arrastão ali no bairro São José 1, quando de repente eles abordaram aí uma adolescente de 15 anos na rua Jota. Eles roubaram o celular dela e no momento da fuga, uma viatura da 9ª Companhia Interativa Comunitária estava passando e populares apontaram os dois homens que estavam em uma motocicleta preta como sendo aí os autores desse assalto. Então os policiais foram atrás aí dos dois suspeitos, conseguiram abordar e constataram que realmente eles eram aí os autores desse assalto. A vítima, ela reconheceu os dois homens, então eles foram encaminhados para o 14º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis. Volto com você no estúdio. Obrigado, Bárbara Mitoso, nossa querida repórter Rubro Negra, comemorando a classificação do Flamengo, minha gente. E olha só, você pensa que é só isso que está acontecendo em Manaus? Minha gente, está acontecendo tudo, não só em Manaus, como no interior do Amazonas. Geral, meu amigo, está tudo vindo por água abaixo, sabe por quê? Porque os bandidos estão se achando donos da cidade, estão se achando donos do Estado, né? Estão fazendo tudo isso aí que vocês estão vendo. E o Juruá não foi diferente, só que o crime foi de outra situação. A polícia militar e a guarda civil apreenderam quelônios, isso mesmo, e pirarucus, que eram transportados para cá, para a capital, né? De forma ilegal. Traz informações para mim na tela, Tonamiro. A apreensão dos 7 quelônios e dos 186 quilos de pirarucu aconteceu durante a segunda fase da Operação Sentinela 6. Os policiais militares receberam uma denúncia anônima, que a embarcação Nossa Senhora de Nazaré, que faz linha até Manaus, estava transportando os quelônios e os pirarucu de forma ilegal. O responsável pelos materiais apreendido foi identificado como Ramon Ramos Macedo, de 27 anos, que foi notificado pela Polícia Civil a comparecer a 70º DIP de Juruá, para ser tomada as providências cabíveis. O pirarucu aprendido será doado às instituições de caridade e os quelônios devolvidos ao seu habitat natural. Volto com você no estúdio. Obrigado aí, Sebastião Maninho, lá de Tefé, minha gente. Ele deu a informação de Juruá, tá certo? Deu a informação de Juruá. Minha gente, o pirarucu é gostoso, né? Mas gostoso também vai ser você, sendo apreendido junto com a mercadoria, se você fizer coisa ilegal como essa. Tá certo? Então não faça isso não, meu povo. Tá vendo que a mercadoria é ilegal? Não compre. Não seja, é cune e vende com esse tipo de crime, porque é isso que tá acontecendo aqui no Estado. Tá certo? Então quero agradecer você que me assiste pelo canal 10.1, você também que me assiste pelo Facebook, compartilhou, fez sua parte, tá certo então. Amanhã é da mesma maneira, tá? Não perde, não perde a oportunidade de falar pra todo mundo que o programa Na Mira tá no ar às 10 horas. E olha só, meu povo, agora eu quero contar pra vocês como tá a situação lá no bairro da Cidade Nova. Isso, uma adolescente teve seu celular furtado, só que a polícia conseguiu prender a dupla e o desfecho de tudo. Isso você acompanha agora comigo na tela do Na Mira. Um dos crimes mais comuns aqui em Manaus hoje em dia é o roubo e furto de celulares. As pessoas podem estar em ponto de ônibus esperando o seu busão, podem estar andando nas ruas, fazendo qualquer tipo de coisa, mas tem sempre um camarada aproveitando o momento ali de bobeira pra conseguir recolher o celular da pessoa, que trabalha duro pra ter as suas coisas, não é mesmo? E olha só, na Cidade Nova, nesses últimos dias, não tem sido diferente. Por isso, os policiais do 6º DIP estavam em patrulhamento ali pela área para tentar apreender drogas e prender os camaradas que aproveitam também pra roubar lá naquele local. Só que aí, dois camaradas, o Davi Souza, de 18 anos, e o João Vitor, de 20, conseguiram efetuar um roubo. Eles acabaram vendo que uma adolescente de 17 anos estava sozinha, e aí eles abordaram ela e levaram o aparelho celular. Só que os policiais que estavam em patrulhamento ali pela Cidade Nova, conseguiram ver uma atitude suspeita. Abordaram os camaradas e conseguiram dar voz de prisão para eles dois, que foram encaminhados ao 6º DIP, e lá ficaram recolhidos para os procedimentos cabíveis. E aí, adolescente de 17 anos, conseguiu recuperar o aparelho celular dela e ficou feliz da vida, né? Ela que teria sido agredida também no momento da ação dos camaradas, mas nem conseguiu dar crédito a isso, porque conseguiu novamente ter o seu aparelho celular e saiu feliz da vida. Já os dois vão ficar atrás das grades para nunca mais cometerem atos como esses. É, meu povo, parabéns para esses camaradas aí. Vão de novo, vão de novo. Agora vão ficar atrás das grades para deixar de ser abestalhado, né? Para que fazer isso, minha gente? Olha só, o Vanderlei Modesto acompanhou um caso de um camarada que foi preso com maconha lá no 9º Distrito Integrado de Polícia, no bairro do São José III. Traz para mim aqui essa matéria. Os policiais aqui do 9º Distrito Integrado de Polícia, no comando do delegado Pablo Giovanni, estavam ali na zona centro-sul de Manaus, no Japinho, cumprindo o mandato de prisão para outra pessoa, quando de repente avistaram um saco, meio quilo de droga. De quem era? Do Antônio. Toinho, rapaz, do Toinho. Do Antônio Viana da Silva Neves, que já foi preso por roubo e por droga. Antônio, e essa droga, Antônio? Tu estava aguardando para quem era? Tu ou estava aguardando? Bota o grilo. Não quer falar, porque se ele delatar, se ele dedurar de que era droga, o pessoal passa o sal no rapaz. E agora, perninha está tremendo, está nervoso. E agora ele vai para a cadeia. Mas o delegado Pablo Giovanni tem mais detalhes a respeito dessa prisão, a respeito do Antônio e também de outras situações que a delegacia está investigando. Falar aqui com o delegado Pablo Giovanni, que tem mais detalhes. Delegado, como é que foi essa situação do Antônio Neves aí? A equipe do 9º Distrito Policial se dirigiu até o bairro Japiim para realizar o cumprimento de uma idade de prisão do Nacional Hugo. Tivemos a informação que ele estava na residência. Ao chegarmos na residência, nos deparamos com uma situação maior do que imaginávamos. Estava, além do Hugo, que era o nosso alvo, que possui uma idade de prisão, estava também o Antônio, o Antônio Neto. E após fazermos uma revista, foi encontrada essa porção de entorpecentes. O Hugo informou em depoimento que essa droga pertencia ao Antônio e que ele estava comprando. Ele sempre ia desse endereço para comprar droga. E que ele já conhecia o Antônio e consumia droga com ele há mais de seis meses. Em razão do depoimento informado pelo Hugo, que possui uma idade de prisão, nós autuamos em flagrante delito o Antônio pela modalidade de tráfico de drogas. Aqui ele nega, ele informa que essa droga não pertence a ele e que ele estaria nessa mesma residência para consumir entorpecentes. E qual é essa droga? Essa droga trata-se de um saco, uma porção da modalidade maconha, na modalidade skunk, que estava na residência, uma quantia considerável, que deve ter em torno de umas 300 gramas, que estava na residência. Ele nega, entretanto, olhando o histórico dele, as passagens que ele já possui pela polícia. Ele já possui um roubo que ele praticou o ano passado, no mês de agosto. E esse ano ele foi autuado também pelo delito de tráfico de drogas, no mês de fevereiro, mas já estava em liberdade. Agora ele será encaminhado para a audiência de custódia e estará à disposição da justiça. É, meu amigo, a casa caiu para esse camarada. Agora faz o seguinte, faz o seguinte, dá esse pacote de maconha para ele fumar todinho lá dentro da cela dele, para ver como é que ele vai viajar legal, tá certo? Então, na mira dessa quinta-feira está terminando, meu povo. Eu também estou triste, sabe? Eu também fico triste. Mas amanhã nós estamos de novo aqui e eu trago novidades para você. Até amanhã que eu te espero, tá? Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Fiquem com Deus, até amanhã, tchau!